E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Gabriel Charruda, Charrucursos Maquetes Eletrônicas e vamos então para o 19º dia do mês do Vray. Bom, nessas últimas 4 aulas, o que a gente vai fazer? Hoje e amanhã a gente vai renderizar uma cena interna do zero e na quinta e sexta-feira, os dois últimos dias, nós vamos renderizar uma cena externa do zero. O objetivo dessas 4 aulas é colocarmos em prática tudo o que a gente viu até aqui no curso básico de Vray 3.4 e também algumas dicas adicionais que eu vou dar para vocês aí. Então eu espero que vocês curtam e claro, quem quiser tirar o certificado dessas aulas, não esqueça de ver as aulas pelo portal, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Beleza? Bora lá então. Beleza galera, hoje vou quebrar um pouquinho a tradição, ao invés de mostrar algumas imagens de alunos, hoje vou mostrar algumas imagens um pouquinho antigas que eu fiz utilizando Vray 3.4 para SketchUp. Essas aqui são renderizações, essas aqui são renderizações que eu fiz de um cerimonial utilizando o Vray 3.4 para SketchUp. Teve pouquinha coisa de pós-produção, claro também, mas praticamente saiu assim direto no render. E aí vou mostrar para vocês mais algumas vistas. Essa aqui é a segunda vista que eu fiz desse mesmo projeto. E essa aqui mais uma, um pouquinho mais, um pouquinho diferente de cima. Então eu estou mostrando isso aqui para vocês terem só uma palhinha do que é visto no curso completo de Vray para SketchUp. Para vocês terem uma noção, tirando tudo que vocês já sabem, tem todo o conteúdo super avançado de configuração de iluminação, de materiais e essa coisa toda que vocês já sabem, de modelagem também. A gente tem também o módulo só sobre fotografia. Então efeitos fotográficos, ensinando aos alunos um monte, um monte, são aproximadamente 5 horas falando basicamente sobre composição fotográfica, sobre cores e etc. E claro, ensinando como aplicar esses efeitos na renderização. Então, esses aqui são renderizações que eu fiz utilizando Vray 3.4 para SketchUp. E vou lembrar vocês mais uma vez, dia 23 e 24 de novembro agora, quinta e sexta-feira, vai ter a Black Friday. O curso vai sair por R$ 990 em até 10 vezes sem juros. Então está com R$ 510 de desconto e vocês ainda podem dividir em até 10 vezes sem juros, apenas quinta e sexta-feira, 23 e 24 de novembro agora, beleza? Então é isso galera, bora para a aula. Então beleza, estou aqui no nosso arquivo interno que a gente vai trabalhar. Vamos renderizar esse carinha aqui do zero então. Vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês vários macetes para poder agilizar, enfim, para poder otimizar e melhorar a qualidade do trabalho de vocês aí. Primeiro macete é uma coisinha que na verdade é básica, que é trabalhar com layers, mas não apenas isso. Trabalhar com layers já é básico e super importante. Uma coisa que eu indico é, toda vez que você importa modelos, eles já vão vir com vários layers também. Então os layers que você criar, vem e coloca aí alguma inicial diferente para você poder identificar. Então aqui no caso eu peguei as minhas iniciais mesmo e todos os layers que eu criei, eu coloquei com elas. Porque ele vai ficar em ordem alfabética, então todos os seus layers estarão juntos aí. E aí fica muito mais fácil de você selecionar qualquer coisa das categorias de objetos que você mesmo criou aí, beleza? Outro macete muito, mas muito importante para deixar a sua cena no SketchUp muito, muito, muito mais leve. A gente sabe que quanto mais informação a gente tiver na cena, mais pesado vai ficar. E é super comum vocês pegarem cenas ou mesmo vocês fazerem cenas no padrão que ele vai vir com as arestas habilitadas. Como é que você faz para desabilitar? Você vai vir aqui, ó, estilos, você vai vir aqui em editar, vai vir aqui nessa caixinha do lado esquerdo e aqui vocês vão ter a opção de arestas e perfis. As arestas vocês podem deixar, só que os perfis é muito bacana vocês desabilitarem, porque não vai interferir em nada na sua edição, você vai poder editar tranquilamente, sua visualização vai continuar muito boa, só que vai ficar muito mais leve. Então, para vocês terem uma noção, com os perfis habilitados, reparem como a cena está toda travada, com os perfis desabilitados, reparem como a cena fica super, super leve aí, beleza? Então, segundo macete, sempre venham aqui em estilos, editar, arestas e desliguem a opção perfis, beleza? Vamos lá! Terceira dica, como conseguir bons modelos direto aqui no Warehouse. A gente sabe que o Warehouse tem zilhões de modelos, modelos, mas às vezes é difícil conseguir modelos de boa qualidade. Então, minha dica é a seguinte, pesquise o objeto que você quer com o nome em inglês. Então, por exemplo, cama, eu pesquiso por bed e aí você já consegue objetos com qualidade melhor, a chance é maior. E aí, para melhorar ainda mais, vem aqui em sort by relevance e troca para sort by most liked. Isso vai fazer você ter os resultados de objetos mais curtidos. E aí, olha os resultados que a gente já conseguiu de camas bem legais. Então, já conseguimos modelos muito, muito bacanas aí, ok? Aqui a gente conseguiu várias, inclusive. Então, minha dica para conseguir objetos com boa qualidade no Warehouse, pesquise pelo nome dele em inglês e troca aqui para sort by most liked. Beleza? E última dica, antes de a gente começar a renderizar, é o site SketchUpTextureClub.com. Se você está procurando textura, aqui tem textura de todos os tipos, texturas free do que você quiser. Beleza? Então, aqui, por exemplo, vocês vão achar texturas free com resolução muito, muito, muito boa. E se você quiser com resolução ainda maior, basta você pegar R$40,00 por ano, não é por mês, R$40,00 aproximadamente, tá? Por ano, e você vai ter direito a um zilhão de texturas com resolução realmente muito, muito, muito boa. Vou mostrar apenas mais algumas para vocês verem aqui, ó. E vocês vão ver que tem textura de tudo, tudo, tudo nesse site. Então, anotem aí, ó, SketchUpTextureClub.com, aqui vocês veem, ó, a free, R$1.250,00 por R$1.000,00 de resolução e a pro, que eu falei, você paga apenas R$40,00 por ano, R$2.500,00 por R$2.000,00 de resolução. Então, mega site para texturas, fica a dica aí. Beleza? Então, vamos lá, botar esse PC aqui para chorar um pouco, bora mandar ver nesse render aqui. Galera, é o seguinte, nos materiais, eu fiz a mesma coisa que eu falei sobre os layers. Então, todos os materiais já estão renomeados e vocês vão ver que eles estão todos juntinhos aqui, ó, com a mesma nomenclatura no começo. O motivo é exatamente o mesmo dos layers, porque todo mundo fica junto, fica muito mais organizado, muito mais fácil de a gente achar. A primeira coisa que eu vou configurar na cena vai ser o nosso material de vidro. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele vai determinar a luz que vai entrar. Então, se ele não tiver configurado, não vai ter luz entrando para a gente poder começar a configurar aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vamos pegar com o conta-gotas, selecionar ele ali. E ele está como Glass Window. Deixa eu ver se está um material só ou tem mais de um diferente. Por via das dúvidas, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um material genérico. Vou colocar lá como GC Vidro. E aí, beleza, já fica junto ali. Uma dica para vocês, se vocês estiverem com vários materiais, ou melhor, vários vidros aí de esquadrias, que vão ter todos o mesmo material, coloquem eles no mesmo layer, porque facilita na hora de você aplicar. Então, aqui, por exemplo, vou configurar ainda, mas já vou aplicar. Botão direito do mouse, Apply Material to Layer. E aí, eu vou vir aqui, ó, GC Vidros Esquadrias. Vou selecionar e ele já vai aplicar nessa galera aqui, beleza? Então, agora sim, vamos lá para a gente poder configurar. Primeira coisa que eu vou fazer nesse vidro é o seguinte. Então, vim aqui, né, Add Material, criei lá o material genérico, renomeei para GC Vidro. Aqui no Diffuse, eu costumo deixar um cinza bem escuro, que é para o Diffuse interferir o mínimo possível. Aqui no Reflect, eu vou puxar ele bem para branco, que é para ele ficar reflexivo. Como ele está com Fresnel, ele não virou um espelho, ok? Ele está só bastante reflexivo. Normalmente, eu costumo aumentar um pouco o IOR do vidro para refletir um pouco mais. Então, eu venho aqui, ó, em Lock Fresnel IOR e vou desabilitar. E aqui em Fresnel IOR, eu vou aumentar um pouco a quantidade de reflexo desse vidro. Então, eu vou colocar aqui um 2.3, aproximadamente, beleza? Depois, a gente vai querer que esse vidro seja transparente. Então, eu vou vir aqui em Refract e vou colocar para totalmente branco, que ele vai ficar totalmente transparente aí. E para finalizar, a gente pode dar um aspectozinho meio esverdeado nele, bem de leve, um azulado meio esverdeado. Então, eu vou vir aqui em Fog Color. Vou vir aqui, ó, colocar ele um azulado esverdeado bem de leve, quase puxando para o branco. Ok. Vocês veem que já pegou aqui. Ainda está bem forte, então eu vou diminuir o Fog Multiplier. Vale lembrar que o Fog é quem está dando essa cor aqui no vidro quando a luz passar por ele. E o Fog Multiplier vai determinar a força dessa cor. Então, eu vou diminuir para deixar essa cor um pouco mais fraca aí. 0.3, eu acho que já vai ficar bacana. E aí, a gente vai utilizar aqui a renderização em Override Materials. Então, para finalizar o material do vidro, vou vir aqui em Options e eu vou desligar a opção Can Be Overriding, porque aí o vidro vai aparecer no render, mesmo com a opção Override Materials habilitada para a gente aí. Beleza, agora vamos configurar a resolução do nosso render. Vou vir aqui em Asset Editor. Eu já estou na cena aqui que vai ser renderizada, mas ainda assim a gente precisa ver com mais precisão. Vou aqui na aba Settings, na aba Render Output e aqui a gente vai ter a nossa resolução. Vou habilitar a opção Save Frame, que ele vai mostrar para a gente exatamente a área que vai ser renderizada. Mostrando essas targes pretas. Claro, elas estão bem pequenininhas porque a resolução está bem horizontal. Se a gente quiser ter isso aqui de modo mais flexível, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar a opção Aspect Ratio para Custom, porque a gente vai poder customizar. E aí, o que ele vai deixar aqui? Ele está colocando 1,77 para 1. Isso quer dizer que a resolução, a dimensão do lado oriental, né? Horizontal está com 1,7 em relação a 1 do lado vertical. Beleza? Então, se tivesse 2 para 1, ia querer dizer que o lado horizontal ficaria duas vezes maior do que o lado vertical da nossa imagem aí. Quanto mais você for abaixando isso aqui, por exemplo, 1,5, mais você vai alterando isso e ele vai ficando mais quadrado, né? E aí, até se você deixar 1 para 1, ele vai ficar exatamente 1 quadrado aqui. Beleza? Eu vou tentar deixar aqui, eu acho que 1,5. 1,5 eu acho que já vai ficar bacana. Já vai mostrar bem o que a gente quer. Cortando um pouquinho aqui, mas não tem problema. Então, eu acho que 1,5 aqui vai ser basicamente o que a gente quer. Tranquilo? Vale lembrar que aqui a gente está setando apenas a proporção da nossa imagem e não as dimensões finais que elas vão ter. Então, se eu deixasse, por exemplo, 1 para 1, ele poderia ter 450 por 450, que é o que ele está tendo, poderia ter 1.000 por 1.000, 2.000 por 2.000, enfim, 1 para 1. Ou seja, lado horizontal exatamente igual ao lado vertical. Aqui, para a gente setar as dimensões, vai ser aqui em cima. Então, você escolhe um lado para você ter como referência e você seta. Se é apenas para postar no Facebook, para postar em redes sociais, eu indico 950. Tranquilo? Que é uma resolução bacana, que na maioria dos monitores vai ser possível ver bem, sem também que acabe prejudicando, sem que a imagem seja comprimida lá pelo Facebook. Então, resolução da imagem está setada. Beleza! Vamos setar agora, então, a nossa configuração de render para a gente começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser configurar aqui a opção de Override Materials com o nosso Tune, com o nosso efeito Tune, que é o melhor efeito para você mandar prévias para clientes, para fazer testes de iluminação. Então, eu vou vir aqui em Asset Editor, vou lá no Material Editor, vou vir aqui em Add Material e eu vou clicar na opção Generic. Beleza! Vou colocar aqui como GC Tune Base. E aí, beleza! E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar esse cinza aqui mesmo, cinza médio aqui está ok. Vou vir aqui, vou criar um novo material e vou escolher a opção Tune. E aí, beleza! Vou renomear para GC Tune, que ele já vai ficar junto com o outro ali. Nesse GC Tune aqui, no Material Tune, o que eu vou fazer? Aqui no Base Material, em None, eu vou colocar lá o Tune Base que eu criei. Então, GC, vamos ver onde que está. GC Tune Base, esse carinha aqui. Então, é a cor que esse material Tune vai ter. E aí, vou vir aqui em Settings, vou vir aqui na aba Material Override, vou selecionar aqui, vou habilitar a opção Material Override. E aí, em Override Material, eu vou clicar aqui em None e eu vou escolher a opção GC Tune. Então, cadê? GC Tune. Está configurado aí, então, o nosso Tune com Override Materials. Beleza! Agora sim, a gente pode começar a renderizar. Só que, eu tenho um problema, que é o seguinte, eu não sei onde está a minha luz do sol. Bom, vou vir aqui no balde de tintas, vou clicar aqui no nosso material do vidro, editar e eu vou deixar aqui transparente. Não vai afetar em nada no nosso material do Override, simplesmente na visualização do SketchUp aqui. E aí, eu quero ver se a minha luz vai estar entrando aqui no ambiente. Então, eu vou clicar nas sombras. Vamos ver se as sombras vão aparecer aqui, ou se não vão. Beleza, que elas apareceram. E aí, você pode setar aqui, as configurações do sol, para você deixar ela um pouco mais ou um pouco menos. Então, aí você escolhe mais ou menos onde você quer. E uma dica bem bacana é você utilizar o plugin Solar North, que é esse aqui. Esse plugin vai te ajudar a setar a orientação do sol. Aqui no meu caso, ele já está entrando no ambiente, mas se não tivesse, eu poderia vir com ele aqui, clicar em cima e eu poderia rotacionar, vou mostrar para vocês aqui, eu poderia rotacionar a posição do sol, de maneira que eu consiga fazer o sol entrar no meu ambiente aí. Então, o Solar North é um excelente plugin, ajuda muito, muito simples, mas ajuda demais nisso aí. Tem uma aula completinha sobre ele lá no canal. Beleza? Então, o nosso sol, vou deixar exatamente assim como ele está. Então, vou trabalhar com ele justamente assim, pegando um pouquinho da luz do sol, sol ali na cama, fazendo um pouco de sombra aqui no nosso pendente, eu acho que vai ficar bem bonito assim. Bora lá, então. Vale lembrar, claro, que aqui você pode mexer tranquilamente para setar também, mais ou menos, a posição do sol, não no caso a orientação em si, mas a posição do sol, utilizando aqui o horário ou os meses do próprio SketchUp ali. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu já vou mexer algumas coisinhas sobre otimização do nosso render, que a gente já viu, que é basicamente o quê? Vou vir aqui no Asset Editor, vou vir aqui na aba Settings, beleza? Vou vir aqui na aba Settings, vou vir aqui na opção Ray Trace, e ok, ele está ali no Noise Limit, ok? Vou deixar assim por enquanto. E aqui em Global Illumination, eu vou trocar a opção Premier Race para Irradiance Map. A gente sabe que o Irradiance Map tem uma qualidade um pouco mais legal, ou melhor, a qualidade um pouco abaixo do Brute Force, e muitas vezes acaba ficando uma qualidade muito boa ainda assim, na maioria das vezes fica, só que ele é muito mais rápido, então ele é mais otimizado do que o Brute Force, pode perder um pouquinho de qualidade, então se você quiser continuar com o Brute Force e achar que está fazendo uma mega diferença aí, pode deixar, mas eu vou tentar aqui com o Irradiance Map, que vai ser um pouco mais rápido para a gente aí, beleza? Vou vir aqui em Minimum Rate, e vou trocar para menos 2, novamente estou tirando um pouquinho do refinamento da luz, vamos ver se vai fazer diferença para a gente aí, por enquanto vou deixar assim então, então vamos lá, vou fazer aqui meu primeiro render, vou mandar o render ali com o Progressive, e vamos ver como é que vai ficar, beleza? Ele está bem, bem, bem escurão, vamos fazer o seguinte, estou aqui no Histórico, vou salvar, e reparem o seguinte, aqui ele está escuro, sendo que ali era para ser vidro, e ele não está pegando, antes disso, só uma coisinha da otimização que a gente já tinha visto, vou vir aqui em Asset Editor, Render Elements, clicar aqui em cima em Adicionar Render Element, e vou selecionar a opção Denoiser, ok? Vou deixar ele aqui no padrão, só que em Update Frequence eu vou colocar aqui para 5, Coloque aí entre 5 e 10, que já fica bacana, é a frequência com que ele vai recalcular o Denoiser para poder refinando aos poucos o Denoiser aí, então vamos lá, provavelmente ele está dando esse problema do sol, porque a face aqui está errada, está na backface, essa porta foi um modelo pronto, tem alguns probleminhas, algumas backfaces aqui, e aí como é que você pode fazer para identificar melhor isso aqui? vem aqui na aba de Estilos, Editar, e vem na opção de Faces, e aí você pode utilizar aqui a opção Monocromático, que é essa da direita aqui, uma caixinha cinza com azul, clica em cima, e aí você vai ver, justamente ele está com a backface virada para cá, e aí a luz não passa, porque a luz vai passar através da backface, então assim ele vai ficar, ele vai dar problema, ok? Então eu vou vir aqui, selecionar, beleza, botão direito do mouse, inverter faces, e aí ele já deve passar para a gente aí, então tomem bastante cuidado com isso, uma coisinha que a galera até usa bastante, é você vir aqui para não confundir, como a gente pode ter objetos cinzas na cena e coisa assim, para não confundir, vem aqui e troca a cor do verso, que é a cor da backface para uma cor totalmente diferente, tipo sei lá, um amarelo, um laranja, uma coisa assim, que aí vai ficar muito fácil de você identificar, beleza? Bora mandar render então, e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, está aqui o nosso render então, já deu para ver que agora está passando aqui também o sol, e aí começa a ficar bem mais bonito, então se a gente comparar aqui os dois, os dois estão bem rapidinhos, 10, 12 segundos, e só para a gente poder comparar os dois, a diferença que estava antes e como ficou até agora, e vocês veem que antes o sol não estava passando aqui, e agora o sol começou a passar ali, beleza? Vamos lá então, antes de eu começar a configurar o sol em si, eu vou configurar a exposição da minha câmera, então eu vou lá no Asset Editor, venho aqui, Camera, e eu vou clarear um pouquinho a minha câmera, então vou chegar a barrinha aqui um pouquinho para a direita, vou mandar mais um render, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, agora sim ficou bem mais claro, antes estava bem escurão, então lembrando lá na câmera, quanto mais a gente puxar a barrinha da exposição para a direita, mais ela vai clareando a nossa cena, ok? Então lembrem disso aí, quanto mais a gente puxar a barrinha para a direita, mais ela vai clarear. Percebam que quando a gente puxa para a direita, ela vai diminuir o número aqui, tranquilo? Então a exposição agora eu acho que está bacana, vamos comparar essa aqui com a que estava antes, por que eu acho que está bacana? Porque a gente vai colocar luzes artificiais aqui ainda, então não tem para que ficar tentando forçar mais, ok? Mas olha a diferença, antes estava assim, agora já está assim, muito melhor. Reparem que está manchado, mas essas manchas na maioria das vezes são apenas falta de iluminação na cena, e quando a gente adicionar very lights na cena, adicionar mais luz na cena, muito provavelmente elas vão sumir daqui, beleza? Beleza? Beleza, agora sim, vamos configurar as luzes da nossa cena, começando justamente pelo very sun. Eu vou querer uma sombra aqui um pouco mais poética, um pouco mais fim de tarde, então eu vou querer as sombras um pouco mais esmaecidas. Isso vai deixar o render um pouquinho mais lento, mas eu acho que vai ficar bem bonito. Então eu vou lá no nosso Asset Editor, vou abrir aqui o Asset Editor, vou vir aqui em Lights, e aqui a gente vai ter a opção Size Multiplier. A gente sabe que quanto maior esse valor, mais esmaecidas as sombras do sol vão ficar. Vou jogar aqui para 5, e bora mandar render, vamos ver como é que vai ficar. Então aqui ele finalizou o nosso render, reparem como as sombras já estão bem mais esmaecidas. Vale lembrar que quanto mais esmaecidas, mais a tendência é demorar o render. Por quê? Porque para o Vray é muito mais fácil calcular sombras completamente retinhas, ok? Aqui ele ainda está com um pouco de Noise, mas se a gente for ver aqui no nosso Denoiser, então cliquei em RGB Color, cliquei no Denoiser, a gente já vai ver que ele já limpou completamente aí. Bora salvar no histórico, vamos comparar então a que a gente tinha antes e a que a gente tem agora das configurações do Vray Sun, com o Sun em 1 e com o Sun em 5. Então só para a gente poder ver a diferença. Olha só, opa, no outro ele não tinha Denoiser, então vou comparar sem. Então o Sun com o Size de 1, a gente tinha sombras mais retinhas, mais definidas, com o Size em 5, a gente ganhou sombras mais esmaecidas, ok? Eu gostei dessas mais retinhas, eu vou tentar manter elas, então vou colocar o meio termo ali. Nem 5, nem 1, vou tentar colocar 2,5 e vamos ver como é que vai ficar. E aí, beleza, finalizou. Agora a gente tem essas sombras aqui novamente, só que ainda assim um pouco esmaecidas, então já fica mais legal. Então a diferença, 5 como é que estava, ou melhor, 5 como é que estava, 2,5 como é que ficou, vou manter o 2,5 aí então, ok? As configurações do Vray Sun, então, eu vou deixar essas aí e vamos então começar a ver as nossas Vray Lights que a gente vai ter na cena, nossas luzes artificiais. Bora que bora lá então, vamos colocar agora as luzes artificiais. E eu vou começar pelas luzes artificiais desses pendentes aqui. Esses pendentes são luzes esféricas, são fontes de luz esféricas, então nada mais justo do que eu colocar ali, ou Sphere Lights ou Omni Lights, ok? E aí eu vou optar aqui nesse caso pelas Omni Lights. Então eu vou pegar aqui, ó, as Omni Lights que eu tenho um controle um pouco maior na questão do decaimento, do Inverse, Inverse Square. Vou pegar aqui a Omni Light, é um pouco questão de gosto, tá? E aí eu vou colocar ela aqui, ó, na lâmpadazinha, mas não quero ela encostando, então eu vou mover ela para baixo aqui. E aí, beleza, vou deixar ali, vou vir aqui no meu Asset Editor, vou renomear ela para Luz Pendentes, porque aí eu vou saber qual é qual. Beleza, vou colocar aqui uma cor amareladinha, colocar ali uma amareladinha, ok? E aí vou fazer o seguinte, vou deixar aqui em Inverse, vou deixar aqui em Inverse Square, vou tentar aumentar bastante aqui, uns 3.000, vamos ver como é que vai ficar, o que é que a gente vai precisar mexer nessa luz aí. Beleza, ele acabou de começar a renderizar, mas a gente já consegue ver como é que tá, então vou fazer algumas modificações. Eu gostei dela sim, acho que ela pode ficar um pouco mais forte, então vou deixar aqui um 4.500, ou até mesmo 5.000, vou deixar aqui um 5.000, beleza, e acho que ela pode ficar um pouco mais quente, ela tá no amarelado meio quase verde, né? Então vou deixar o amarelado mais puxando para o laranja, ok? Lembrando que esse Intensity vai ser a força dela, e o Color nada mais do que a cor da nossa luz, ok? Decaimento, tô deixando no Inverse Square, que é o mais suave, só que aqui a gente pode reparar que as minhas sombras estão meio duras, né? As sombras estão completamente duras. Então para esmaecer, eu vou aumentar a opção Shadow Radius. Vou deixar aqui um 0.15, vamos ver como é que vai ficar. E eu já vou copiar na real, eu até pensei que ele já tivesse copiado, mas não foi o caso. Vou copiar essa luz, essa Verlight, para essa outra pendente aqui. Então vou deixar a janela ali também. Beleza, vou mandar a header e vamos ver como é que vai ficar. E aí, beleza, olha a diferença que a gente já tem. Tá numa intensidade bacana. Ah, mas as sombras delas é que estão muito aparentes e tal. Essas sombras ficariam aparentes, claro que não ficaria assim. Por que ela tá assim? Porque elas são praticamente as luzes mais fortes que tem aqui. Quando a gente inserir as outras, vocês vão ver que vai se perder um pouco isso aí, ok? Então vou deixar assim, esmaecer só um pouco mais as sombras. Então vou lá no Shadow Radius, vou aumentar aqui para 0.3. Deixar aqui um 0.3 e vou aumentar um pouco mais a intensidade, vou deixar aqui um 7.000 e bora mandar o último header e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, agora sim esmaecer um pouco mais. Talvez até demais, mas eu vou deixar assim. Lembrando que quanto mais esmaecer, mais vai demorando no tempo de header também. Assim eu acho que tá bem de acordo com o que seria mesmo na realidade aí. Então essas luzes eu vou deixar exatamente assim. Bora partir para as próximas então. Beleza, eu vou salvar aqui só no histórico para vocês verem como tava antes e como é que já tá ficando. Então comparativo com a luz das Omni Lights agora e sem elas. Então a diferença é que tá dando nisso aqui. Eu acabei excluindo as outras ali sem querer. Mas é que a gente sobrou as que a gente quer ver. Então ó, como é que tava antes e como é que ficou agora com as nossas Omni Lights aí. Agora eu vou adicionar o Ambient Occlusion. Para quem não lembra é aquela sombra de contato. Aqui até tem um contato, mas é da linha do Tune. Não é sombra, sombra de contato. Então eu vou vir aqui. Asset Editor. Settings. Global Illumination. Vou vir aqui e vou colocar o nosso Ambient Occlusion para ele reforçar. Eu mesmo não utilizo isso aqui. Só que a ideia é mostrar para vocês aplicações práticas do que a gente viu nas aulas básicas. Entendeu? Então tem situações, tem projetos que a gente acaba utilizando. Tem projetos que não. Nesse pode ser que fique bacana. Se eu achar que tá ruim a gente vai tirar. Então vamos lá. Selecione o Ambient Occlusion. O Radius é a força dele. E o Occlusion Amount é o alcance que ele vai ter. Eu vou diminuir um pouco esse Radius aqui. Vou deixar... Ou melhor... Vou diminuir um pouco aqui o Occlusion Amount, que é a força dele. O Radius, que é o alcance que ele vai ter. Então vou diminuir o Occlusion Amount, que é a força dele, para 0.6. Ok? Tudo aqui vai muito na análise. Não tem valores exatamente perfeitos para você colocar. Porque tudo vai variar de acordo com a cena. Por exemplo, o valor de exposição que você vai utilizar em uma cena que tem uma entrada de luz de uma janela de 1 metro por 1 metro, não é o mesmo que você vai utilizar por uma sala que é toda aberta em vidro. Então, a gente tem que lembrar que essas coisas vão variar. O importante é vocês entenderem o que é cada coisa, para poder mexer de acordo com a situação. Beleza? Então agora sim, está aqui o nosso render. Vocês vão ver que as sombras de contato já estão um pouco mais reforçadas. Eu vou pausar ele já aqui. Vocês veem que em questão de 3 segundos a gente já tem uma prévia bem legal. Vou salvar para a gente poder comparar. E aí, beleza? Reparem que aqui do lado esquerdo tem menos sombras de contato e do lado direito essas sombras vão ficando mais fortes. Reparem como é que essas marcações ganharam força com o nosso ambiente oclusion. Mesma coisa atrás da cama. Aqui também na colcha, a gente pode reparar na manta, né? A gente pode reparar que as sombras ficaram mais fortes ali. Beleza? Aqui, por exemplo, dá para a gente ver bem claramente que as sombras ficaram mais fortes. As sombras de contato, justamente por causa do nosso queridíssimo ambiente oclusion. Beleza? Então aqui a gente já tem esse resultado até o momento. Reparem que em 27 segundos, 30 segundos, já tivemos uma prévia bem legal. Claro que ainda está com granulado. O denoiser talvez não tenha acabado de calcular, porque eu não dei tempo. Mas ainda assim, para uma prévia, 27 segundos já está bem bacana. Eu estou utilizando 1.9 aqui, então se você estiver utilizando um Ryzen, ou até 1.7 mesmo, 7.700, deve demorar aproximadamente 50 segundos ao minuto essa mesma prévia aqui. Então continua sendo um tempo de render bem legal. Agora, vamos colocar aqui as nossas ESLites. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar 3 aqui e 3 aqui diferentes. Então vamos lá, vou pegar aqui no nosso arquivo, deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Todos os objetos, todos os recursos do nosso arquivo estão todos numa mesma pasta, divididos em subpastas aqui. Então vou vir aqui, luzes e ES, esse arquivo aí vocês vão receber, todos esses arquivos vocês vão receber. E aí a gente vai escolher aqui então a luz que a gente quer. Então escolhemos algum modelo dentre esses, eu vou pegar aqui o nosso modelo 16. Então vamos lá. Vou vir aqui no render, vou pegar a opção ESLite, que é essa aqui, ESLite. Ele já vai pedir para eu poder escolher. Então vou lá, luzes e ES, vou pegar aqui então a 16.ES. Vou colocar ela ali, coloquei ela aqui, ok. E aí eu vou simplesmente copiar para o lado de cá. Opa, não quero o spot, quero copiar a nossa luz. Então vou copiar para cá, X2, beleza, e está ela lá. E aí vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma cor meio amarelada, igual a gente fez no outro. Vou colocar aqui uma cor meio amarelada. Aqui eu não sei qual intensidade vai ficar, então eu já vou colocar aqui chutando uns 50 mil, ok. Porque ESLites normalmente tem que ficar bem fortes. Aqui no Shape eu vou trocar para Circle, porque senão as sombras vão ficar muito duras. Então vou deixar em Circle, vou renderizar e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, estão aqui nossas luzes ES e elas estouraram um pouco. Talvez poderia até deixar assim para falar a verdade, porque a parede de pedra vai ser escura. Então pode ser que compense isso aí. Mas como a gente está trabalhando aqui por enquanto no Tune, eu vou lá e vou diminuir um pouco. Aqui de 5, ou melhor, 50, vou trocar para 35. Então vou deixar aqui 35 mil e vou deixar assim. Vou renomear aqui para ES Amarelas. Por que isso? Porque eu vou colocar aqui agora outras 3 ES e essas eu vou tentar colocar em um tom mais frio. Vou colocar a mesma ES, então vou pegar aqui a 16 novamente. Vou colocar aqui, beleza. E já vou copiar para essas outras duas aqui. Então vou botar para cá. Pá, copiei, x2, enter. E aí ele vai botar para cá. Então, beleza. Já vou lá no meu Asset Editor. Vou renomear para ES Brancas. Então vou deixar aqui ES Brancas. E aí vou vir aqui e vou deixar um tom meio que de um azulado bem clarinho. Uma luz meio diferente, né? Eu estou inventando moda aqui. Então vou deixar ali um azulado clarinho. Vou colocar aqui o mesmo valor. 3 mil, ou melhor, 35 mil. E vou deixar como circle também. Então, beleza. Vamos lá. Vamos renderizar e vamos ver como é que vai ficar. Beleza. E aí que ele finalizou. E aí eu poderia deixar assim. Eu poderia diminuir um pouco a intensidade aqui. Ou poderia até mesmo utilizar as configurações do Frame Buffer que a gente viu. De vir aqui, cliquei no canto inferior esquerdo para adicionar as correções do Frame Buffer. Seleciono a aba de exposição. Vou clicar aqui em cima. E aqui em Highlight Burn, eu vou tirar um pouquinho para poder retirar aqueles estourados ali. E aí pronto, retirei os estourados. Então a partir do momento que eu diminuir o Highlight Burn, eu retirei os estourados ali. Beleza? Vou salvar no histórico. Vamos comparar. Então, o que a gente tinha antes e o que a gente já tem até o momento. Vocês viram que já adicionamos bastante coisa. Então, já conseguimos aí um resultado. Já estamos chegando num resultado bem legal. Sem as ias lights, como estava com as ias lights. Comparando já desde o começo ali, só com o Sol. E agora aqui com todas as outras luzes que a gente tem. Reparem que como eu falei, aquelas sombras que tinham bem marcadoras aqui, das nossas Omni Lights, acabaram se enfraquecendo um pouco, sendo um pouco ofuscadas pelas ias lights. Que isso aí é coisa normal, comportamento normal do mundo real. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Agora está faltando, então, das luzes artificiais, apenas as nossas luzes de LED que a gente vai ter aqui. Então, eu entrei no guarda-roupa, ocultei as portas dele ali. E aí, eu coloquei várias retangolites. Então, a gente vai utilizar retangolites para simular. Apenas para poder otimizar o nosso tempo de aula, eu já posicionei. Mas vocês vão ver que são todas retangolites posicionadas, tomando sempre cuidado para a face branca estar virada para baixo, porque é ela que vai gerar a luz aí. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou colocar aí uma luz branca também. E eu vou renomear aqui para LED, para a gente saber qual que é. E eu vou deixar uma luz aqui de um azulzinho bem claro, quase branco. Uma coisinha mais ou menos assim. Então, é uma coisinha meio que artística, digamos assim. Não sei que intensidade vai ficar bacana. Vou tentar aqui um 1000 de intensidade, vamos ver. E aí, já vou mexer em algumas coisas. Vou deixar aqui ela invisível. Vou tirar o Affect Reflections. E, por enquanto, vou testar exatamente assim. Então, assim, vamos ver. Bora mandar render e vamos ver se vai funcionar. Aqui já dá para a gente ter uma ideia. Eu acho que ficou bacana, mas me parece bem estouradão. Então, eu vou diminuir. Aqui estava em 1000, vou deixar em 300 mesmo. E bora mandar render. Lembrando que, se a gente quisesse, poderia mandar um Region Render apenas nessa parte aqui para testar. Vou fazer isso, inclusive. Mandar o Region Render aqui, ó. E ver se vai ficar boa a intensidade. Se fica boa, aí eu mando o render final com todo mundo junto aí. Beleza, agora ficou bacana. Então, agora sim, vou mandar render com todo mundo junto de uma única vez. Lembrando, galera, se tiver com Noise, ele acabar de renderizar aqui e ainda tiver com Noise, não vai ser o caso aqui, provavelmente, mas se fosse o caso, teríamos que vir aqui em Asset Editor, Settings, Ray Trace e diminuir o valor do Noise Limit. Ok? Lembrando disso aí. Quanto mais baixo o valor do Noise Limit, mais ele vai limpar. Então, agora sim, vou mandar o render final. E bora ver como é que vai ficar. Beleza, aí finalizou. Então, aqui que bonito que ficou, ó. Nossa iluminação. Então, está aqui nossa luz de LED com as Retangle Lights aí. E, galera, para finalizar essa aula, eu vou fazer o vidro Reflecta Bronze, que eu sei que é uma dificuldade, é uma súplica da maioria da galera aí. Beleza, vamos lá, então. Vou vir aqui editar, resibir para poder voltar as portas ali. Vou pegar com conta-gotas o material delas. E vamos lá. Vou voltar aqui o padrão, como é que estava. Então, eis aqui o nosso material. Vou fazer o seguinte. O Difuse, eu vou colocar aqui um marrom bem, bem, bem escuro, quase preto. No reflexo, o que é que eu vou fazer? Normalmente, a gente viria aqui e aumentaria para o branco. Só que, se a gente ver aqui referências do vidro Reflecta Bronze, vocês vão ver que tem esse reflexo meio bronze mesmo. Então, não é aquele reflexo normal que a gente vê com as cores do objeto que está sendo refletido. Então, ele tem essa influência bronze aí. Então, eu vou lá no reflexo e vou adicionar aqui um tom de bronze. Um tom claro, só que um tom de bronze. Ok? E aí vocês já vão ver que ele começa a pegar aqui. E eu vou fazer aproximadamente a mesma coisa na refração. Posso até pegar essa mesma cor aqui e arrastar ali para a minha refração. Claro, é que ele ficou muito escuro, né? Posso deixar ele bem mais claro, puxando muito mais próximo do branco ali. Ok? E aí, se estiver muito saturado, você vem aqui na cor dele. Aqui onde está escrito Sat, que é esse de saturação, você vai diminuir. Que aí ele vai perder aquele tom alaranjado que ele estava ali. Beleza? E aí, normalmente, se você quiser escurecer, quanto mais você vier escurecendo aqui, mais ele vai perdendo a transparência dele. Tranquilo? Vou deixar mais ou menos assim. No fog color, se você quiser, pode colocar também essa corzinha. E aí, eu colocaria ela talvez um pouquinho mais clara. E diminuiria um pouquinho aqui o fog multiplier, que é a força do nosso fog color. Essa cor aqui vai influenciar principalmente quando a luz atravessar. Beleza? Então, é basicamente isso. Colocamos aqui o de fios marrom, bem, bem, bem escuro. Aqui no reflect, a gente colocou um bronze ali, bem claro. Aqui no refract, a gente colocou a mesma coisa, um bronze bem claro. Mas eu diminui aqui um pouco a saturação, para puxar um pouco mais para o marrom. E fiz a mesma coisa aqui no fog color. Só clareei um pouquinho. E diminui aqui o fog multiplier. Vamos ver como é que vai ficar. Vou vir aqui em options. Vou tirar o Canby of Riding. E uma coisa essencial, para a gente poder ver ele, a gente tem que, primeiro, antes dele, tem que liberar o material que vai ficar aqui no guarda-roupa, da estrutura do próprio guarda-roupa. Então, aqui vai ser basicamente uma laca marrom. Então, eu vou aumentar aqui a quantidade de reflexo. Deixar aqui mais ou menos na metade. E vou colocar um Reflection Glosses aí de 0.8, aproximadamente, que é um meio fosco. Beleza? Posso tirar até um pouquinho mais aqui a quantidade de reflexão. Vou lá em options, vou tirar o Canby of Riding. Por que eu estou fazendo isso? Porque o material do vidro Reflecto Bronze, se ele tiver uma face branca atrás, ele vai se comportar de um jeito. Se ele tiver uma face mais escura, ele vai se comportar de uma outra maneira aí. Então, vamos lá. Bora ver como é que ele vai ficar. Vou fazer um Region só nessa área aqui. Que é a área justamente ali do vidro. E vamos ver como é que vai ficar. Então, eis aí o resultado do nosso vidro. E aí, vale lembrar que a gente pode configurar o que a gente quiser. A gente pode mexer nas configurações que a gente quiser. Então, por exemplo, se eu quiser deixar ele mais reflexivo, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou desabilitar a opção Lock Fresnel, IOR, vou tirar. E vou aumentar essa opção do IOR aqui. Quanto mais eu aumentar, mais reflexo ele vai ter. Vou deixar aqui um 2.3. E lembrando também que aqui em Refract, quanto mais a gente botar para claro, mais transparente ele vai ficar. Quanto mais a gente escurecer, menos transparente ele vai ficar aí. Beleza? Vou fazer um render então. Vou fazer um render agora pegando tudo. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza galera, então está aqui o nosso resultado. Como é que ficou o nosso vidro. Eu dei uma aumentadinha ali só no valor das retangolites, que estavam ficando um pouquinho fracas. Troquei de 300 para 500. Foi a única modificação que eu fiz. E está aí então o nosso resultado dessa aula de hoje aí. Para vocês verem o tempo de render. Levou 2 minutos e 28 segundos sem o nosso queridíssimo denoiser. Beleza? Então lembrando galera, dia 23 e 24 de novembro, se você quer renderizar imagens como essas que vocês vão ver aí. Todas são imagens dos nossos alunos do curso completo. Beleza? Então se você quer renderizar imagens como essas que você está vendo aí, dos nossos alunos. 23 e 24 de novembro, quinta e sexta-feira agora. Promoção, R$510 de desconto. De R$1.500 vai ficar por R$990, podendo dividir em até 10 vezes sem juros. Beleza? Então oportunidade única se você quer renderizar imagens como essas que você está vendo aí. Utilizando o Vray 3.4 para SketchUp. Se você está no 2.0 ainda, as aulas do 2.0 a gente deixou lá ainda disponível para quem quiser ver também. E em breve, quem comprar agora vai receber também o curso no 3.6. sem precisar pagar nada mais por isso aí. Beleza? Então é isso galera. 23 e 24 de novembro, Black Friday. Então é isso. Nos vemos amanhã na próxima aula. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho